Vamos dançar, vamos dançar, recepem! Essa tá no nosso DVD E a galera conhece, vai dançar! E tome bola! Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando sua neira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, posso entrar, quem tá gostoso Começou, não pode mais parar Dança que remexe, remexe, sai a rodada Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai descendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança com prazer E quem sabe solta a voz e canta Quero ver quem me segura Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando sua neira Mas olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, quem tá gostoso Não pode mais parar, dança que remexe, remexe, sai a rodada Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Forró da capital, tá animado demais? Eu só quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Vai dançando até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem é que dança, quero ver você mexer Dança sem parar, dança pra valer Vai dançando até embaixo, quero ver você descer Precisa se parar, dança pra valer Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Se pede ferro na batelha, esmagaçando o coração Ei, não sou vocês o que me aportei com o meu coração E eu que dizia que ele nunca ia se entregar a essa paixão Ele era vagabundo, ele só brincava de se apaixonar Mas só até o dia o amor verdadeiro ele ia encontrar Por isso eu vou cantar Meu coração, como é que é? Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, como é que é? Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Sei que dessa vez é amor, eu sei, não é ilusão Isso é paixão pura e ninguém segura tanta emoção Mais uma vez falei, mas só até o dia o amor verdadeiro ele tem razão Meu coração, como é que é? Meu coração, agora pode se apaixonar O meu também pode, por vocês O meu também pode, por vocês Agora pode se apaixonar É pé de perro na matéria e bagaçando o coração Agora pode se apaixonar Meu coração, meu coração, agora pode se apaixonar ha e bagaçando o coração Que é mais? Sem você da queijada Toda vai com raia sauda É pé de perro na matéria e bagaçando o coração Meu coração, meu coração Insana com Bautãozinho, vamos abrir só Sei que dessa vez é amor, eu sei, não é ilusão Isso é paixão pura e ninguém segura toda a emoção Mais uma vez falei porque me enganei, tá de coração Só agora eu sei que o amor verdadeiro ele tem Eu quero ouvir mais forte o coração Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, agora pode se apaixonar Meu coração, meu coração, meu coração Agora pode se apaixonar Tá todo mundo campeão nessa pegada aqui, macho Esse é a pisadinha do raiz Dependia perro na madeira, acabou e ficou bom, patrão Vamos demais Só pra deixar você meio doidinha apaixonada Bora da mão de cabeça pro menino, bora agora, bora, bora Nossa, amorinha Oi Alô Esmael Correia Aquele abraço Alô Esmael Correia 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 Se a galera me servir, se era bem fora E você? Conseguir-se, pra esquentar cada vez mais Joga a mãozinha em cima do céu Fala-se na palma, na mão Agora solta a voz, cante comigo, quero ouvir Chama a patrocinha pra dançar Chama a patrocinha pra dançar Mais uma vez, esse fio! Chama, chama, chama Chama a patrocinha pra dançar Joga a patrocinha pra dançar Valeu, meus amores! Chama a patrocinha pra dançar Joga a patrocinha pra dançar O som do palma, saborear Não sei se a galera me servir, se era bem fora E você? E você? Vamos lá Vamos lá Oh, 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 oh Pancinha Pancinha Vamos lá 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 Vamos sair De algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar A lua linda vai clarear Tá mais um chope Se alongar O que tem que ser, será Você fez ir Sem nem olhar Só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperejando por esse momento O meu coração é paciente, o vento Se cansou e agora quer falar Vem! Eu esperei, eu esperei, despederei, mei, despederei, eu esperei, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Eu esperei, eu esperei, despederei, mei, despederei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Vem! Beija, beija minhas mãos Sua doce, só que você vai dizer sim ou não Beija, beija minhas mãos Sua doce, só que você vai dizer sim ou não Viraça Recife! Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira pá A lua linda vai clarear Tomar um chope, dialogar O que difícil será Não sei, fiz e se me molhar só vou pra falar Vocês não saem do meu pensamento Esperei tanto por esse momento O meu coração é paciente e lento Se cansou e agora quer falar Eu esperei, eu esperei, eu esperei, despederei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Eles perdem, eles perdem, eles perdem, eles perdem, eles perdem, eles perdem tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Beija, beija Sua luz é saber se vai dizer sim ou não Beija, beija minhas mãos Sua luz é saber se vai dizer sim ou não Beija, beija minhas mãos Sua luz é saber se vai dizer sim ou não Beija, beija minhas mãos Será que tem outra garota? Será que tem outra garota? Sei lá Alô Recife! Tudo beleza pra vocês? Sejam bem-vindos ao nosso show e vim se apaixonar com o Magnifico! Querer, querer, se vai querer, me querer, querer, querer mal, querer bem, ou ninguém é de ninguém Querer, se vai querer, me querer, querer mal, tira o pé do seu cabelo! Todo mundo saca que plebada já tira a onda Mas eu quero ver até onde você quer chegar Quando a gente fica é love love de perder a conta Mas a incerteza eu passo quando você não, eu quero ouvir Será que tem outra garota apaixonada como eu? Está só esperando a hora de dizer adeus? A máscara é verdade, tudo que me prometeu Eu quero ver essa galera batendo na palma, na mão, na mão, na mão comigo O que faz que vem, diz que ele me quer e vem É namorado, amizade, espreme, neném É chamego, xabeco, diga lá, meu bem É namorado, amizade, espreme, neném É chamego, xabeco, diga lá, meu bem Será que tem outra garota apaixonada como eu? Está só esperando a hora de dizer adeus? A máscara é verdade, tudo que me prometeu Chega, chega 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 ск crawfartes, que vêm, quer e vem É namorado, amizade, espreme, neném É chamego, xabeco, diga lá, meu bem É chamego, xabeco, diga lá, meu bem É namorado, amizade, diz pra mim Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que está só esperando a hora de dizer adeus? Será que está a mais pura verdade, tudo o que me prometeu? Será, será Diz que vai, diz que vem, diz que ele me quer e vem É namorado, amizade, diz pra mim, neném É sem negócio, até que eu diga lá, meu bem É namorado, amizade, diz pra mim É seu amigo, sabe que eu diga lá, meu bem É namorado, amizade, diz pra mim, neném É seu amigo, sabe que eu diga lá Querer, tu querer, se vai querer, me querer Magníficos Eu quero ouvir vocês cantando comigo Por amor Teus olhos ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Eu é que amo todos vocês Você tem a fábrica nesse meu coração Eu amo você Estou lhe confiar, me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem a fábrica nesse meu coração Eu amo você Estou lhe confiar, me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor É tanto amor Que esqueço até de mim Bota a mão no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Eu vejo esses olhos ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Estou lhe confiar, me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Sim É tanto amor Que esqueço até de mim Agora Chegou aquele momento Muito, muito, muito importante No qual todos vocês Vão se transformar na voz da banda Magníficos Porque no coração da banda Magníficos Cada um de vocês Tem carta branca Então solta essa voz e canta comigo assim Você tem carta branca nesse meu coração Eu falo com você Estou lhe confiar, me entregue em tuas mãos É tanto o que? É tanto amor Que esqueço até de mim Canta mais uma vez Solta essa energia Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou lhe confiar, me entregue em tuas mãos É tanto o que? É tanto amor Que esqueço até de mim Jamais Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Todo e confiar, me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim É tanto amor Você tem de mim Quantos aqui ouvei os olhos eram de fé Quantos elementos, irmão Quantos homens queriam viver num outro bem Eu tô no pé do ser e na palma da minha mão Gênero entre cabeças na tenta dos forões O medo não me toque, o medo da solidão Meu baterista, Xandão Meu companheiro desatado, cantador Me desinfoca no primeiro assunto do meu amor Joga pra cima e vem É quando pensa, corte a cabeleira A trança toda vermelha De moro e cego, vaqueira, procurando o poro É quando pensa, corte a cabeleira A trança toda vermelha De moro e cego, vaqueira, procurando o poro Quanto isso aqui ouvei os olhos eram de fé Quero ver se vai Quantos elementos Quantos homens queriam viver num outro bem O tom cai do ser e na palma da minha mão Gênero entre cabeças na tenta dos forões O medo não me toque, o medo da solidão Xandão, Xandão Xandão, meu companheiro desatado, cantador Me desinfoca no primeiro assunto do meu amor É quando pensa, corte a cabeleira É quando pensa, corte a cabeleira O policial com paqueteira, procurando o poro O que pensa, corte a cabeleira Cadê o que tu tá, galera? Hoje é festa lá no meu apê Hoje é festa lá no meu apê Hoje é festa lá no meu apê Vai rolar muita lelê Hoje é festa lá no meu apê Hoje é festa lá no meu apê Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Vocês vão rolar Prazer, prazer Prazer, prazer Prazer, prazer Por favor, vem aqui E sirva bem a visita Quero ouvir Tá bom Aqui ninguém fica só Entre aí Porque a galera de Recife jogou E hoje é festa lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar muita lelê Hoje é festa lá no meu apê Tem birida Até amanhecer Mesão, sedução E tudo No ar No quarto Tem gente até Passando Quero ouvir Tá bom Tá bom Tudo é festa Tudo é festa Vai rolar muita lelê Mas o ar O mulherinho Camarote Lé Cota Não Recife Estou De Vá Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar muita lelê Hoje é festa Lá no meu apê Tem birida Até amanhecer Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar muita lelê Hoje é festa Lá no meu apê Tem birida Até amanhecer Palmas pra vocês Se vocês assistem Não faz nada Assim tão bonito Simbora! Esse é o forró brasileiro Geraldo Lins Se você não soube Me fazer feliz Pra que ficar 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 chorando Tudo que eu pude Por você eu fiz Pra que ficar Ficar se lamentando Se você não soube Me fazer feliz Pra que ficar 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 chorando Tudo que eu pude Por você eu fiz Pra que ficar Ficar se lamentando Chorar pra que Tristeza não faz parte Desse meu viver Se tudo tinha mesmo Que ia acontecer A gente já nem mais Fazia amor Chorar pra que Tristeza não faz parte Desse meu viver Se tudo tinha mesmo Que ia acontecer A gente já nem mais Fazia amor! Se você não soube Me fazer feliz Pra que ficar 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 chorando Tudo que eu pude Por você eu fiz Pra que ficar Ficar Não adianta Se você não soube Me fazer feliz Pra que ficar 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 chorando Tudo que eu pude Por você eu fiz Pra que ficar Ficar se lamentando Chorar pra que Tristeza não faz parte Desse meu viver Se tudo tinha mesmo Que ia acontecer A gente já nem mais Fazia amor Chorar pra que Tristeza não faz parte Desse meu viver Se tudo tinha mesmo Que ia acontecer A gente já nem mais Fazia amor! Desse meu viver Vai! T Mis as fracas Tсы do vocês Que ia acontecer A gente já vai acontecer 쓴Cduck Bastante Que a gente já vai acontecer O melhor A gente já vai acontecer E vai acontecer Albert E vai acontecer O melhor Ela vai acontecer Música Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta teia cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso caminho Eu quero todo esse amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa falha Quero um mundo novo pra continuar A fera quer que o mundo morra Que todo mundo forra Que vem rasgando dólar Que vem cuspindo braça Me manda as estrelas respirando gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração nos para Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de brasa Eu erro de casa Volto sem chegar Felicidade é tudo Que separa a dor E o sorriso Porta do inferno Luz do paraíso Quando eu te procuro Não te encontro mais Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer amor Fazer amor Fazer amor Eu não quero Correr atrás do teu amor Tão sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Maria Meu amor Onde é que eu vou Qual o caminho Há de haver lugar pra iluminar nosso caminho Maria, minha flor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso caminho Jora, sanfoneiro! Jora, sanfoneiro! Jora, sanfoneiro! Gatinha, banhosa! Jor, sanfoneiro! Amigo! Jor, sanfoneiro! Jor, sanfoneiro! E vá nos amar pra sempre Somos uma dose dupla de amor Juntos encontraremos outros corações Vamos seguir a nossa estrada Você tem onde eu vou E você vai sair da solidão Jor, sanfoneiro! Jor, sanfoneiro! Jor, sanfoneiro! E apaixonar E apaixonar Jor, sanfoneiro! 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 Isso é imortal, diz É amor Então reconhece Pisa no ponto mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer A igreja mais Isso é imortal Vamos nos corações Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Solte essa voz Eu não ouvi mais Ela não ouvi-me Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Então reconhece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém sabe mais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então reconhece Então reconhece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém sabe mais Isso é imortal Isso é imortal O meu amor Então reconhece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você e não vou querer Ninguém sabe mais Isso é imortal Isso é imortal Quem gostou da Gritinha? Essa é a sucesso em todo o Brasil Quero ouvir Doutor O que é que eu tô fazendo aqui? Doutor Mentira Quero ouvir agora Eu só me lembro Quero ouvir vocês Não vou me acertar Eu só me lembro Ela Tem alguma carregada com o coração doente de amor aí? Eu posso dar um presente pra vocês? Esse coração é de vocês Vamos se apaixonar e vem Avisa ela Cuida nesse coração Eu não recebi Meu amor Doutor Me diga que ela está aí Vem Aqui só pra cuidar De mim Não adianta O que? Não adianta Só quem tá feliz Jogue a mãozinha Bata na palma da mão E sombra Mas não quero ouvir Se quer me curar Fala pra ela Que eu não tenho medo Pra não ter medo De entregar seu coração Por inteiro Não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito Manda ela se apressar Daqui a pouco Para ação Pode parar Outra vez Não sei se consigo Aguentar Avisa A vida Mela e vem Cuida desse coração CD TV Ei, doutor, aqui, doutor, mentira Eu só me lembro que tocou o meu celular Eu só me lembro, ela disse chorando Amor é melhor acabar Doutor, me diga que ela está aí Vem aqui só pra cuidar de mim Não adianta, o senhor tenta me enganar Não adianta, todo o vento nela Levo-se a mãozinha e sai do chão Se quer me curar, só vai ser Pra não ter medo de entregar Eu não vou, não vou, não Se quer me curar Um bom jeito, manda ela se abraçar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Não sei se consigo aguentar Se quer me curar, se quer me curar Se quer me curar, remédio a me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Não vou nogar, não vou, não Se quer me curar, daqui a pouco o coração Eu não sei aguentar Aguentar Eu amo vocês Avisa Avisa nela Esse coração é de vocês Sucesso do nosso quarto CD Mais em doçura Quero ouvir Quero ouvir Meu coração precisa E se eu sou amado Eu sou por você Mais romântico, Recife Impossível Você te dar amor Parabéns Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você Porque a gente plantou A gente vai colher Você me realiza Diga aí Você me beijar E o quê? E eu te... Me chamo de amor Sim, não te digo benzinho Como você Se eu te vejo sem roupa Me disculpera a solda A gente faz loucura É um mar de doçura A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer E a praça vai se apaixonar Cavaleiros de forró Mais romântico do que nunca Vamos se apaixonar Nosso CD deve vender camisetas Lá na mesa de joga A gente me adivinha na baloa Só pra chameguiá Vamos se apaixonar, velho E o coração precisa do seu amor Pra viver A minha boca precisa do seu amor A minha boca precisa dos seus beijos Pra sentir prazer Eu vou com o pé Eu vou com o pé de seu corpo Eu te realizo Você me beija Você me beija louca E eu te deixo louca Me chama de amorzinho Eu te digo benzinho Amo você Eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Vão dançar! Vão dançar! Recife na bala da mão! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existir E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O meu coração Cheiro de paixão Grita teu nome Homem é Deus ar Eu sonho com você Choro com você Porque eu nasci Com meu coração Cheiro de paixão Grita teu nome Homem é Deus ar Eu sonho com você Choro com você Porque eu nasci Com você Galera linda Na mão, na mão O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existir É o maior e o mais lindo que existir É o maior e o mais lindo que existir E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Quem sabe cantar Quem sabe cantar Com meu coração Grita teu nome Eu sonho com você Eu sonho com você Eu sonho com você Porque eu nasci Com você Eu sonho 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 com você Eu quero ficar com você Eu quero ser um apaixão Tudo só você não vê Pagula meu coração Eu quero ser Tudo só você não vê Pagula meu coração Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amado tu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amado tu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu 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 Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Música Vamos por um bar gostoso! Tira o pé no sol! Música É bom bom bom! Ai! Bom bom bailar! É bom bom bom! Bom 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 bailar! Vamos por um bar! Vamos! Por um bar! Por um bar! Por um bar! Por um bar! Cadê a vez? Embaixo de chuva! Não é pra parar não! Não é pra parar não! Vamos lá! Quase! Tira o pé! Vá! 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 Sou seu fã! Cheguei pra cantar! Sou seu fã! Cheguei pra dançar! Vá! Dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! É bom! Mambam bailar! É bom bom bom! Bambam bom bom! Mambam bailar! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Turumpa, vamo por um bar! Turumpa, pá! Turumpa, 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 pá! Turumpa, furumpa, furumpa, pá! Turumpa, furumpa, furumpa, pá! Turumpa! Vem! Ai, quero mais! Vem, faz amor! Turumpa, mexerinho! Ai, ai, ai! Tchau! Minha preta! Uh! Diéreco dos Regados! Diéreco dos Registros! Diéreco dos Registros pra todo o Brasil! Vem, agora, rebola, bolinha gostosa Encosta, encosta, encosta Isso é dó, isso é dó, isso é dó Curufa, vou dar um presente às minhas amigas do Recife Dá uma curufada gostosa Isso é dó, isso é dó É gostoso, né? Curufa, viu só? Vou dar um sobozinho com vocês Cadê as mãozinhas lá em cima? Sai do céu Cadê a alegria? Não deixe o meu coração Viver sem você Nessa sombra Hoje alguém me disse que você Sem querer Desfazona, não tenta Afinal, te pego Não mais te marro Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer Me abraçar de tantos anos Meu menino nunca superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Não deixe o meu coração Viver sem você Não despegenirão Nós encaminharão Hoje alguém me disse que você é meu amor Sem querer De sua sombra não pega a mão Afinal, te perdoa, não mais na rua Você sabe que eu te amo E nunca consegui te esquecer E apesar de um campeonato Meu filho, eu posso superar Eu só penso em te amar Não deixe o meu coração Vem sem você Nessa sua vida E por quantas vidas passar É o nosso amor Que reza inteira Não deixe o meu coração Vem sem você Nessa sua vida Por quantas vidas passar É o nosso amor Que reza inteira Não deixe o meu coração O tempo nunca fez Eu te esquecer Não apagar as vacas Desse amor Ainda sinto o teu beijo Do teu beijo em minha boca Ainda sinto a mão Agariciando a minha pele E eu não quero Eu não quero seguir E eu não quero seguir Eu não quero seguir Eu não quero seguir Pensando com ela Pensando com ela Pensando com ela Pensando com ela Pensando em ti Que tontos Que tontos que loucos Somos as dois Sando com outro E nos amando Que tontos que loucos Somos as dois Sando com outro E nos amando Que tontos, que tontos, que tontos, que tontos Jãozinho, opressão Bora! Bora ver, bora ver, bora ver Embora! Embora! Já dormi abrassado com uma foto sua Beijando e vizinho pra sonhar com você A metaleira do avião Bora, 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 bora Tem avião, mas o borraque no Sérgio na capital Coração Coração de um Mas quem diz que o homem de seu jeito te ama Diferente da mulher, pode até se enganar Com o coração a gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Eu já dormi, borris, por você Por você Já virei noite Só pensando em você Pode crer Já dormi abrassado com uma foto sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Eu já virei noites por você Por você Já virei noites pensando Só você, só você Já dormi abrassado com uma foto sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Quem disse que a Solange tem seu jeito de amar Diferente do Sérgio pode até se enganar Eu sei que quando rola Sentimentos Tudo se transforma O importante é amar Já tomei barris, por você Meu bem Já virei doites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Para quem disse que o homem De seu jeito de amar Diferença da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado O coração da gente fica dominado Mas tudo se transforma O importante é amar Só manjar Eu já tomei barris, por você Santinho Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Só falando em você Eu já chorei noites por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você No melhor forró do Brasil aqui No São João da capital Em nome de RCD Só acendei o original Vai!